A CIDADE NO BRASIL Definido o time da Catuense para enfrentar o Bahia de Feira nessa tarde bonita, boa para a prática do futebol. Hoje nós temos que dar o melhor. Não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo, mas a gente vai dar o nosso melhor. Hoje não é o dinheiro que está nos faltando, hoje o que está em jogo é o nosso nome. Os caras estão falando que o cartão já caiu ano passado, pode cair de novo, posso cair de novo. Os caras estão ligando porque quando eu entro para dentro de campo eu faço o meu melhor com um joelho só. E eu vou continuar fazendo, o que eu faço, jogar futebol eu faço com amor. Cabo do Oeste, como eu te quero, com muito amor, eu te venero. Gisele a todo. Opa, 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 opa. Opa, ooo, 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 ooo. Opa, ooo, 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 ooo. Catiando com amor, hein! O que é isso? Aplausos